Música Unidade Polícia Marítima prende minarei jarguen atosruares em nebdesconfia, atame ilegal, Rússia, Tambua, Indonísia. E a sexta semana, mais ou menos, do Colima, madrugada, Unidade Polícia Marítima, Rússia, companhia Bravo, que a operação consegue prende minarei jarguen litro roa nulo em nebdesconfia, atosruares em nebdesconfia, Bessic Area Loes, Posto Administrativo, Maubara, Município, Lixa, Minarei, Tula, Iha, Careta, Camioneta, Ida. Membro Unidade Polícia Marítima, companhia Bravo, posto Atabai, prende minarei, tamba considera minarei ilegal, atama, Rússia, Tambua, Indonésia. Evidência, né, assegura, onai, reposto, Unidade Polícia Marítima, Atabai. Além de, né, Polícia Hala Identificação, Bacidadão, Naintolo, Nudar, Nain, Ba, Minarei, rode entrega processo de investigação, o Bacomando Penteal, Município, Bobonaro. Comandante Unidade Polícia Marítima, Superintendente, Eugenio Pereira, Rússia, apoio e informação, de Karlsson, Comandante, being hirassetana ema balu, atama Minarei, que ilegalmente, hússu ou informa bautura de segurança atuhalo atua saung. Idem emak o resultado, hússu ou bêdara sobre aso é, usi, companhia Bravo, Nenia, usi, umbídar de Polícia Marítima, amototó o BNU, umbírisis marítima, suposto, pois, Não é como a gente consegue capturar e ter necessidade de dar um balo ou nenhum objeto de saneamento minerário. Essa quantidade, não é como se deixar a capturação, o objeto de maquiagem é quase que terá 4 toneladas ou 4 mil litros. Em total, o objeto de maquiagem é 273 zergués, não é como se consegue capturar. E agora não é seguro que a companhia Bravo é a unidade de polícia marítima. Enquanto a unidade de polícia marítima, a companhia Bravo continua a fazer atividade operacional e a posto UPM Atabai, e a posto lois município Liksa, que é a prevenção de atividade ilegal tanto se área marítima norai maran. Napoleão Xavier, XMN.